Já de volta com o Acontece Regional e a Aparecida, a Prefeitura recebe até 20 de março as inscrições para o concurso que visa preencher 54 vagas em cargos de nível fundamental. Os salários chegam a 928 reais. Entre as funções aí estão para agente comunitário de saúde do Programa Saúde da Família e agente de combate de endemias, a dengue, né? As inscrições podem ser feitas no site Net Edu, que está aí no seu vídeo, ou pessoalmente na sede da Prefeitura, na rua Professor José Borges Ribeiro, isso do meio-dia até às 6 horas da tarde. A taxa de inscrição é 33 reais. As provas objetivas serão aplicadas em 24 de março. Agora é a hora da gente conferir outras oportunidades de emprego na região. Boa sorte! Em Caçapava, as vagas de hoje são para a empregada doméstica, porteiro, técnico de contabilidade, vendedor de plano de saúde e montador de imóveis. O Pátio Caçapava atende na rua Ladeira São José, número 90 Centro, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Em Potinha, emprego para ajudante de cozinha, esteticista, motoboy, vendedor e vigia. O Pátio fica na rua Pedro Andrini, 71 Região Central e atende também pelo telefone 312-3133. No Litoral Norte, em Caraguatatuba, emprego para balconista, auxiliar de serralheria, adesivador, assistente de informática e assistente financeira. O Pátio fica na rua São Sebastião, 19 Sumaré e o telefone é 38978822. O Centro de Juventude Jacareí tem inscrições abertas para diversas oficinas para adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Há vagas para capoeira, dança de rua, artes visuais, fotografia informática em inglês, manutenção de micro, violão e teatro. Os cursos acontecem na sede do Centro da Juventude, na rua New Jersey, 420 Jardim Flórida. E as inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11h30 da manhã e também da 1h30 até as 4h30 da tarde. Informações tem dois telefones, 39617303 e 3952-1613. Para se inscrever é preciso levar três fotos 3x4, cópia do RG ou certidão de nascimento, declaração escolar e cartão de passe. E os menores de 18 anos também devem comparecer acompanhados de um responsável. Todas essas informações estarão daqui a pouco na nossa página na internet tvbandivale.com.br. E lá também você pode checar as informações das reportagens desta edição, já que o Acontece Regional chega ao fim. Outra forma de você também interagir conosco é pelo Facebook ou Twitter. E uma quarta opção é via Torpedo. Você envia sua mensagem para o número 72-250. Bem no início você coloca as letras BV de Bandivale no meio à sugestão no finalzinho o seu nome. Muito obrigada pela sua companhia. E aí a gente tem um novo encontro no Band Cidade, primeira edição, às 10h para 1h da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho